C&L Climatização, serviços de instalação, consertos, manutenção preventiva, limpeza, higienização e serviços de eletricidade. Tudo em ar-condicionado você tem aqui. C&L Climatização. Visite-nos e confira. Rua Damasco 510, Loja 4, Esquina Comirante Barroso, Santa Rosa, Campina Grande e Paraíba. Aceitamos todos os cartões de crédito. Fone 3322 3793 ou no WhatsApp 986294514. Direção Luciano. Trabalho com qualidade, respeito e pontualidade. C&L Climatização. Estamos ao seu dispor.